Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como braça, queima até o fim, quem sabe o que diz, há de ser mais feliz. Hoje vamos refletir o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, De onde recebeu Ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres, que são realizados por suas mãos? Este homem, não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Um profeta só, não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagres algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs. O Evangelho traz Jesus em Nazaré, sua terra, ensinando-o na sinagoga no dia de sábado. Ele encanta as pessoas com as suas palavras, seus ensinamentos, provocando surpresa. Porém, em vez de dar credibilidade à sua sabedoria e acatar seus ensinamentos, eles rejeitam Jesus pelo fato de ele ser daquele lugar, de conhecerem sua família. Alegria, isto é, de Jesus ser um deles, pelo menos na origem geográfica. Aquilo que devia ser motivo de alegria, transformou-se em motivo de rejeição. Quando fechamos o nosso coração a Jesus, seja pelo preconceito ou por qualquer outro motivo, bloqueamos os canais que possibilitam que o milagre aconteça em nossa vida e em nosso mundo. Foi o que aconteceu em Nazaré da Galileia. Ali ele não pôde fazer nenhum milagre, diz o texto. Mas não foi motivo para que ele desanimasse. Mesmo assim, não recebendo crédito, curou alguns doentes e um tanto quanto admirado com a falta de fé daquelas pessoas que seguiam sua missão. Com isso, ele nos ensina que não podemos desanimar diante das rejeições e da falta de resultado de nossas ações. Quem crê e segue adiante, obterá no tempo certo os resultados esperados na missão. Não permitamos que a nossa falta de fé impeça que nossos irmãos, na nossa comunidade, deixem de desenvolver um bom trabalho por causa da nossa falta de credibilidade no seu potencial. Pelo contrário, vamos incentivar aqueles que tomam iniciativa e elogiar o seu trabalho, pois deste modo os milagres acontecerão. Oremos, concedei o Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que venha sobre nós a benção de Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.